Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Paulo Araújo e estamos hoje em nosso quinto dia fazendo comentário de uma questão de conhecimentos pedagógicos ou de legislação educacional para a prova de contagem em Minas Gerais. Já estamos aí numa rotina, cinco dias postando conteúdo para vocês. Lembrando também que sexta-feira nós temos simulado de legislação educacional. Vou abordar aí dois temas do seu edital que é PNE, o Plano Nacional de Educação e também a LDB. Conforme vocês percebem pessoal, diariamente eu estou postando uma questão relacionada a um tópico do seu edital. Eu acredito que nós vamos chegar lá até o dia 3, com 16 dias de postagens diárias de questões, nós vamos chegar lá na prova tendo uma visão de como esses tópicos do seu edital podem ser cobrados em prova. E aí você está gostando das nossas aulas? Está gostando das nossas dicas? Deixe um comentário aqui, deixe o seu like também nesta aula. É uma forma de contribuírem com o crescimento aqui do espaço pedagógico. Vamos lá então resolver a questão? A nossa questão de hoje, o tema da nossa questão é sobre planejamento educacional, metodologias para a sala de aula e avaliação do processo de ensino-aprendizagem. E eu trouxe a seguinte questão para vocês. Vamos lá! A questão de 2014 diz assim para a gente, olha, O planejamento pedagógico pressupõe que o ato de ensinar e aprender requer esforço metódico e crítico do professor, no sentido de desvelar a compreensão de algo. Nessa perspectiva, são consideradas práticas docentes, olha só, mediadoras. Antes de iniciar o julgamento das questões, é bom entendermos o seguinte. A prática pedagógica, a prática docente, ela é uma prática intencional. A prática do professor, ela está carregada de uma intencionalidade. Isso pode ser de modo consciente ou de modo inconsciente. A prática docente, a prática que a escola realiza, ela está carregada de uma intencionalidade. Então, o professor tem uma intenção ao realizar a sua prática. E em relação à prática pedagógica, em relação à prática docente, é importante pontuar que essa prática não deve ser aleatória. Deve ser uma prática pensada, deve ser uma prática planejada, deve ser uma prática que esteja guiada por um planejamento sólido. E aí, quando falamos de planejamento, envolve aí uma questão de elementos que incorporam e que formam esse planejamento. Quando falamos em planejamento educacional, nós temos o planejamento em seus diversos níveis e quando estamos tratando do planejamento, da prática do professor, nós nos referimos ao nível de planejamento micro, que é o planejamento a nível da sala de aula. Então, se você quer aprender também um pouco mais sobre o planejamento educacional, eu vou deixar aqui na descrição duas aulas. Uma aula eu abordo as concepções de planejamento educacional segundo Vasconcelos e em outra aula eu trago aí uma exposição sobre conceitos de planejamento e resolução de exercícios, tá bom? Mas vamos aqui então julgar essa questão. Sobre práticas docentes mediadoras. Vamos lá, nessa perspectiva, né, são consideradas práticas docentes mediadoras. Que perspectiva, pessoal? Essa perspectiva de que o ato de ensinar e aprender requer esforço metódico e crítico do professor. Vamos lá então. São consideradas práticas mediadoras. O debate, olha só, uso de tecnologias digitais e proposição de exercícios que recorrem à memorização. Não se constitui em práticas mediadoras, mas sim em práticas mecânicas, né, memorísticas. Portanto, a afirmativa A é uma afirmativa errada. Vamos analisar a letra B. Diálogo, troca de experiências, ok, e proposição de situações desafiadoras, que colocam o pensamento dos alunos em movimento. Temos aqui um exemplo de práticas docentes mediadoras, práticas pautadas na dialogicidade, onde concede autonomia aos sujeitos participantes do processo de ensino-aprendizagem para dialogar, para construírem os seus próprios pensamentos, para construírem as suas próprias percepções. Portanto, encontramos já o item correto, que é o item B. No entanto, temos que analisar os demais. E não caia nesse erro em prova, tá? Quando você estiver julgando as questões na sua prova e você encontrar a questão correta, não é porque você encontrou a questão correta que você não deve ler as demais, não. Você tem que ler sim as demais, pelo amor de Deus. Bora lá. Letra C. São práticas docentes mediadoras, olha só, crítica, uso de atividades repetitivas e aplicação de procedimentos já consagrados entre os saberes docentes. A questão apresenta uma contradição, né? Crítica e uso de atividades repetitivas. A memorização, né? O uso repetitivo de as mesmas atividades não possibilita essa crítica. E outro ponto também. Aplicação de procedimentos já consagrados entre os saberes docentes. Ou seja, aquilo que se vai aplicar, aquilo que se vai fazer, é com base naquilo que já foi feito, não podendo ser mudado. Errado, né? Não é porque já se tem uma prática consolidada que as práticas de dois, de dez anos atrás, elas permanecem, elas devem permanecer, elas são válidas. Não necessariamente. Letra D. Provocação, disposição de objetos e situações e manutenção de relações já existentes entre os alunos e os conhecimentos a serem ensinados. Também é um item incorreto, né? A alternativa que apresenta práticas docentes mediadoras. São práticas pautadas no diálogo, nessa troca de experiências e proposição de atividades desafiadoras. Portanto, o item correto é o item B. E aí, essa questão ajudou você? Deixe aqui o seu comentário nesse vídeo, deixe o seu like, ajude o Espaço Pedagógico a compartilhar saberes. Tchau, gente! E amanhã, temos mais questões!